Eu sou uma pessoa prestativa que tô sempre aqui pra ajudar todo mundo e na hora que eu tô carentinha, não vem ninguém pra me dar uma mãozinha, um cafofinho. Ai! Garota, o que você tá fazendo aí, me assustando? O problema é teu. Tá com problema? O problema é teu. Tá? Eu tô cheia de problema. Vem aqui me ajudar. Quer ajudar? Tá, fala, fala. O que que é? O que que é? Eu preciso das dúvidas aí, Taneja. O que que eu tava pensando? A gente pegar o dinheiro da prefeitura, que vai pagar o cachê, pagar só a metade pra eles, eu fico com a outra metade, de repente sobra até um, faz-me rir pra você. Faz-me rir? Faz-me chorar, Cidline. Eu, hein? É ótimo. Então, chorando é melhor ainda, porque daí você consegue julgar as coisas, chorando a sofrência, chorando é melhor. Olha, reunião das cacuras da hidroginástica, tudo bem? E aí? Muito bom te encontrar, viu? Nossa, olha, Barbie com barba. Não vou poder olhar pra você cantor o solo, tá? Porque a gente só tá coisando dupla. Eu não vim cantar, meu amor. Eu tô sendo sondada pro The Voice, outro patamar. Não tô com isso aqui. Eu vim aqui pra gongar a Alejandro e a duplinha dele, tá? É isso que eu vim fazer. Então senta aí que você também vai ser jurado junto com ela. Tá. Vai, pronto. Vou chamar a primeira dupla, então. Chama, chama, chama. Pode entrar, primeira dupla. É, oi. Olá, olá pra todos. Olá, olá. Essa é a minha dupla. Eu sou Alejandro e Porco. E já vou cantar uma música pra vocês. É um salsanejo. Tá. Se preparem. Ah, tô preparando. Um, dois, três, solta o DJ. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Para essa bosta, João. Para essa merda. Gostaram, gostaram? Ai, eu achei muito fofo. Com uma pegada assim, infantil. Parecia duas criancinhas. Minha nota é dez. Ah, dez, tá. A minha nota é dó, né, seu babaca? Nossa, credo. Que agressiva que ela tá. Pare. Foi uma bosta mesmo. E isso nem é sofrência. E outra coisa. Zezélio, eu falei pra você que você não pode participar, seu mijão. Que mija nos outros. Hein, ô. Vocês tão falando de mim ou do Kevin Bacon? Mas o que que é isso? Se você é o Zezélio, você quem que é, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Liga o mar. Ô, rejeitado. Eu não vou fazer a linha Thaís Araújo surpresa, porque eu já sabia dessa palhaçada. A tua dupla não é com a Jéssica, homem de Deus? A Jéssica me largou, me jogou fora, igual calcinha que arrebenta o elástico. Aí eu decidi terminar com ela também. Dá licença, gente. Me perdoa, amor. Me perdoa. Me perdoa, eu te peço perdão. Por favor, me perdoa. Eu perdoa, você. Obrigada. Obrigada, meu Deus do céu. Ah, que história. Viva, minha filha. Alejandro, não vamos deixar esse casal hétero brilhar sozinho, não. Deixa eu te falar, o meu corretor também troca tu por outra coisa que abafo casa. Eu não vou falar. E outra coisa, eu também te traí. Eu te traí com o Zezélio já. Então tá tudo certo, casal moderno. Eu te aceito. Te amo, meu amor. Te amo, maricona. Ai, pare de falar bobagem vocês dois, as cablopsita. Eu tô com um problema, eu tenho um show pra montar, eu preciso roubar um cachê, pegar um cachê, guardar um cachê. E agora minha última coisa, a esperança mesmo é Terezinha. Eu vou ter que chamar a Terezinha. Terezinha. Eu vim aqui. Vai, vai, vai. Chegou aqui a mais nova chifruda de Murundinho. A rainha da sofrência. Bah, bah. Vai lá, vai pra você, hein? Aqui, ó, é o sofrência, bah, vai ter que cantar a sofrência. Se é a sofrência que vocês queiram, a sofrência que vocês vão ter. É. Vai, vai, vai. Peraí. 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 Vai. Eu, mami, coliei Patinho, se não for de ar Se a gente vê homem bonito Nós não podem desperdiçar Terezinha. E aí